Um som abençoado, na bateria da Lai Lama, no baixo, Madre Teresa de Calcutá e arrasando na guitarra, Nelson Mandela. A banda formada pelos religiosos ganhadores do Prêmio Nobel foi invenção de uma agência de publicidade australiana. O vídeo se chama The Nobel Funk Of e divulga a celebrada visita de Dalai Lama à Austrália no próximo mês. Quanta criatividade! Legenda Adriana Zanotto